O que é o Vale dos Dinossauros? E vamos entrar aqui nessa aventura chamada Vale dos Dinossauros em Olímpia. Dá uma olhada só, que fantástico, que coisa magistral. Olímpia é uma cidade que a cada dia vem crescendo mais. Olha só, vamos falar o nome, né? Aqui o nome, Triceratops. Triceratops. Olha só a fera que era esse animal no passado, milhões e milhões de anos atrás, né? Olha só esse aqui, olha só esse aqui. Giganotossauro. Giganotossauro. Olha só, que fantástico. Giganotossauro. E vamos continuando nossa aventura aqui no Parque dos Dinossauros. Olha outra fera aqui, olha que fera. Olha que fera, hein? Olha aí que fera. Essa fera aí, outra ferinha aqui. Olha só. Esse aqui não dá pra gente ver o nome. Esse aqui dá pra gente ver, olha só. Que loucura, hein? Que bacana. Esse aqui é o Carnotaurus. Carnotaurus, olha só. Que fera. Incrível. Vale dos Dinossauros e Olímpia. Olha aqui essa daqui, olha. Que legal, olha só. Que bacana. Essa aqui é a Pteranodon. Pteranodon. Olha só, que bacana, olha. Pteranodon. E aqui vamos pra outra fera. Olha lá, pra você ver o corredor que vem, olha lá. Os bichos, os animais, pré-históricos. Animais que fizeram história. Olha esse aqui, olha. Dilophosaurus. Dilophosaurus. Olha que coisa fantástica. E aquele ali, olha lá. Olha lá que bacana, olha só. Que interessante, olha só. Esse aí, infelizmente, eu não peguei o nome. E vamos continuando nossa aventura aqui. Olímpia 24 horas. Aqui nessa aventura. E olha aqui. A fera. Eu acho que é a fera das feras, hein. A fera das feras. Nós vamos chegar nele já já. Olha esse aqui também, ó. Olha aqui. Olha que bacana, que bacana, hein. E olha o barulho, hein. Ouranossauro. Ouranossauro. Olha só que legal. Que bacana, que fantástico. Olímpia 24 horas mostrando pra você. Olha que sensacional. Que coisa fantástica. Olha esse aqui. Ah, olha só o nome desse aqui. Alossauro. Olha só que tamanho de lagartinho. Esse é o lagarto, né. Ali. Alossauro. Alossauro. Olha que fera. Olha que fera. Dá uma olhada. Olha que loucura, hein. Que loucura. Nós estamos mostrando pra você. Dá uma olhada nesse aqui também, ó. Meu Deus do céu. Olha o tamanho. E olha o tamanho disso aqui. Ainda tem que tomar cuidado com esse daqui, ó. Olha que bacana. Olha que bacana. No Límpia 24 horas mostrando pra você. Olha aqui, ó. Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus. O nome dessa fera aqui, ó. Essa ferinha aqui, ó. Tem que sair. Tem que se afastar. Pra poder... Poder mostrar inteiro, ó. Dá uma olhada só que loucura. Olha só. Que boca, hein. Olha só. Que fantástico isso aqui, ó. Que coisa incrível. Olha mais um aqui. Olha mais um aqui, ó. Também muito bonito. Para... 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 Olha que interessante, ó. Mexendo. São máquinas animatrônicas. Animatrônicas. E olha só. Olha o tamanho desse... Desse bicho, desse animal. E olha que loucura isso aí. Olha aqui, ó. Estamos... Olímpia 24 horas. No Vale dos Dinossauros. Olha só. Aqui, ó. O pessoal tomar uma... Uma cantina. O pessoal tomar um lanchinho. Olha que bacana. Muito legal. E aqui, olha só. Tudo... Tem a ver... Com animais pré-históricos. Olha assim. Um laguinho bonito. Olha que bacana. Olha que foto... Sensacional que dá aqui. E a água linda. Maravilhosa. Olha só. É? Olha aqui. Que bacana. Olímpia 24 horas. Tendo a oportunidade de registrar... Esse momento especial. Aqui. No Vale dos Dinossauros. E Olímpia. Olha só que fantástico isso aqui. Olha só isso aqui, ó. Que bacana, ó. Olha aí, ó. Ó. Olha que bacana, ó. Esse aqui não dá pra ver o nome também. Mas é muito lindo também. Olha outra fera aqui, ó. Olha essa outra fera aqui. Olha o tamanho dela, ó. Olha o tamanho. Olha o nome dele. Estegossauros. Estegossauros. Esse aqui. Olha o tamanho da fera, hein. Olha o tamanho do rabo dele. Olha o rabo dele. Que tem lá, ó. Umas presas do rabo. Dá uma olhada nisso. Que coisa fantástica. Essa figura aqui. Mais uma figura aqui, ó. Olha aí, ó. Uma figura. E aqui, ó. Nossa. Um gigante, hein. Um gigante. Olha que loucura. Vamos tentar pegar ele inteiro, ó. Pegar ele inteiro. Pra pegar inteiro, você tem que fazer um grande esforço. Olha só o tamanho dele. Esse aqui nós vamos ver o nome agora. Esse aqui é o espinossauro. Espinossauro. Dá uma olhada no tamanho dessa fera aqui, ó. Olha o tamanho dessa fera. Doutor Celinho passando por aqui, ó. Nossa. Pessoal. Fantástico, né, doutor? Que medo. Que medo, né, doutor? Olha que bacana. Olha o tamanho da fera. E aqui o carninho. Os carninhos? Que bacana. Parabéns, hein. Olha o tamanho das feras. Obrigado. Show de bola, né? Obrigado, Julião. Convidando aí o pessoal pra comparecer aqui no Vale dos Dinossauros. E nós vamos continuar. Olha só. Olha que bacana isso aqui, ó. Também não tem o nome. Mas é uma coisa fantástica. E olha só, tá pisando em cima do outro, hein. Você viu isso aqui? Que loucura. Olha aqui. Pisando em cima do outro. Vamos lá, doutor. Vai lá, cara. Convido o pessoal de Olímpia pra vir visitar o Vale dos Dinossauros. Da região. Região também, cara. Turistas. Olha, pessoal. Todo mundo, né? É uma coisa maravilhosa. Atrativo que Olímpia tava necessitando. Você já agora, você tem, você vai ao parque, você vem ao Vale dos Dinossauros e você se sente realmente na diva. Você se sente como se estivesse ali ao vivo no nosso Orlando. Não, mas isso aqui é Orlando. É. Mas já é. Muito curioso. Carlinhos, é o Vale dos Dinossauros no Vale do Turismo e Olímpia. Com certeza. Legal, tá aí, ó. Olha, que bacana. Olha aí, ó. Que bacana. Mais uma fera aí, ó. Mais uma fera aqui. Olha aqui. Uma junto com a outra aqui, ó. Aqui não dá pra saber se tá namorando ou não, hein? Aqui não dá pra saber se tá brigando, se tá namorando. O que que tá com rolando aqui? Ô, Carlinhos, será que vai dar namoro aqui? Eu acho que vai dar uma briga. É mais, tá mais pra briga do que namoro aqui. E olha só a fera aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o rabo lá, ó. Que legal. Que bacana. Esse aqui é fera, hein? Que loucura. Esse aqui é o bicho. Olha só que loucura esse bicho. Olha só. Olha só. Vamos tentar pegar o nome dele? Seria o Tiranossauro Rex. Sabia que ele era a estrela do final do nosso filme. Olha só o tamanho dessa fera aqui, ó. Tiranossauro Rex. Dá uma olhada nisso. Que loucura. Olha aqui, ó. Tô embaixo do animal. Tô embaixo do bicho. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que loucura. Que loucura. Que loucura isso aqui. Vamos tentar pegar ele inteiro aqui. Olha as garras dele. As garras dele. Vamos tentar pegar ele inteiro? Porque não é fácil, ó. Tentar pegar ele inteiro, ó. Olha só. Que bacana. Vale dos dinossauros. E olha o pessoal posando aqui pra foto. E muito legal. E nós vamos finalizar aqui, nessa fera, Olímpia 24 Horas, mostrando o super vale dos dinossauros em Olímpia. Uma coisa fantástica. Você não pode perder essa grande aventura chamada Vale dos Dinossauros em Olímpia. Repórter Juliel Pitbull, para Olímpia 24 Horas.